Olá, bom dia. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai tratar hoje de dois temas importantes para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. O benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância, o BSP, e também a revisão cadastral de beneficiários. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com Walter Emura, diretor de benefícios do MDS, e Carolina Paranaíba, coordenadora geral da Comissão de Administração de Benefícios do MDS. E você que nos acompanha pode enviar as suas perguntas pelos telefones da NBR, 0 operadora 61-3799-5478, 3799-5481 e 3799-5480. O nosso e-mail você já sabe, tele.gov.br. E após o dia 24 de setembro, as dúvidas serão esclarecidas diretamente pelo telefone do MDS, 0800-707-2003. Bom, eu vou começar com o Walter, obrigada por ter vindo os dois, é um prazer recebê-los. Walter, qual é realmente a importância do benefício para a superação da extrema pobreza? Bom, bom dia, bom dia telespectadores. A principal relevância desse benefício que foi criado a partir da ação do Brasil Carinhoso, no âmbito do Brasil Sã Miséria, é retirar da extrema pobreza as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos. Essa é a principal tarefa, que é essa complementação de renda para que possa dar um pouco mais de conforto ou condições de superação dessa vulnerabilidade. E por que a importância na primeira infância, que realmente o programa funcione? Bom, veja bem, junto com essa ação de complementação de renda, outras ações estão sendo feitas para esse público, que é a primeira infância, para que consiga dar sustentação a um desenvolvimento adequado nessa faixa de idade. Junto com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, no caso, aumento de vagas em creches e complementação alimentar com distribuição de vitaminas, etc. É uma ação que, junto com essas duas outras ações, nós tentamos focar nessa primeira infância. Caroline, eu queria que você me explicasse qual a importância, como é que funciona o BSP? O BSP é um benefício criado para complementar a renda da família. Então, aquelas famílias que já são atendidas pelo programa e mesmo recebendo outros benefícios, não conseguem superar a situação de extrema pobreza, que é uma renda per capita de até R$ 70,00, o MDS concede o benefício do BSP. E qual é o papel, por exemplo, do BSP no Brasil Sem Miséria? O papel é exatamente retirar as famílias da condição de extrema pobreza para aquelas famílias que, mesmo recebendo o Bolsa Família, ainda permanecem nessa faixa de extrema pobreza, que é abaixo de R$ 70,00, per capita. Deixa eu entender. Esse programa, a eliminação da extrema pobreza, seria como se fosse um grande guarda-sol e, embaixo dele, várias outras ações do governo para poder estar elencando, ajudando todo esse programa a dar certo? É isso? Eu posso ver dessa forma? Exato. O Brasil Sem Miséria tem como principal foco a articulação com outros programas de governo. Então, o que a gente costuma dizer é que a simples transferência de renda não é o suficiente para retirar, de forma estruturada, as famílias dessa situação de vulnerabilidade. Há que se tenha uma coordenação de políticas do Ministério da Educação na questão da escolaridade. Há que se ter uma coordenação com o Ministério da Saúde, para que se tenha a segurança alimentar por pleno desenvolvimento. Carolina, então, aí vem um fator importante. Como é que faz para elencar, para descobrir essas famílias? Como é que vocês selecionam essas famílias que têm direito a esses benefícios e, principalmente, esses benefícios na primeira infância? A partir de junho, qual foi o procedimento que a gente começou a adotar? Nós verificamos, dentre as mais de 13 milhões de famílias que o programa já atende hoje, quais aquelas famílias que, mesmo recebendo os outros benefícios do programa, como o benefício básico, o benefício variável e o benefício vinculado ao jovem, quais famílias ainda permaneciam em situação de extrema pobreza? E, como a gente tem um foco, especialmente na primeira infância, que são as crianças até 6 anos, a gente conseguiu filtrar essa informação. Então, as famílias com crianças até 6 anos e que, mesmo recebendo os outros benefícios do programa, não conseguiam superar a situação de extrema pobreza, a gente selecionou essas famílias para receber o benefício. A gente hoje tem mais ou menos 4 milhões de famílias que têm crianças e têm uma situação de extrema pobreza. Mas metade dessas famílias recebendo os outros benefícios já consegue superar a situação de extrema pobreza. Então, esses pouco mais de 2 milhões de famílias que não conseguiam superar são as famílias atendidas hoje pelo BSP. Inclusive, que eu me lembro bem de um discurso no lançamento desse programa da presidenta Dilma Rousseff, que ela falou exatamente isso, que existia toda uma preocupação com as crianças, as crianças chegavam na escola para que as crianças não deixassem a escola, que elas tivessem estímulo, que elas pudessem ir, que elas pudessem se alimentar, ter acesso a material, a livros didáticos. E aí a pergunta era, ela mesma disse isso, né? E as crianças que estão em casa, que ainda não estão na escola? Então, esse programa vem para atender essas pessoas. Exatamente. E como é que faz, Walter, por exemplo, para vocês, para os gestores, e agora estou falando com você aí, gestor, como é que faz para identificar essas famílias? Esse é um papel fundamental atribuído aos gestores locais, aos municípios. Eles são os responsáveis pelo cadastro. E todo o cálculo, toda a identificação nossa é feita a partir do cadastro. Então, o gestor local tem um papel fundamental em localizar essas famílias, em manter o cadastro devidamente atualizado, para que esse benefício possa ser identificado e corretamente calculado. Eu acho interessante também, porque eu acho que a participação de você, cidadão, é fantástica. Às vezes você conhece uma família que não está tendo esse benefício, que não está sendo alcançado, não está sendo descoberto por esses gestores. Você pode ajudar, não pode ajudar. Esse cidadão brasileiro não pode ajudar, ou mesmo esse cidadão que tenha filhos e que não consegue alcançar essa meta, ele pode entrar no programa. O que ele deve fazer? Exato. O papel da sociedade nesse sentido é de fundamental importância, para que a gente consiga localizar adequadamente esse público, e que esse público esteja devidamente cadastrado no nosso cadastro único, que é a nossa base, a nossa referência, para que todo o benefício seja concedido e devidamente calculado. E, Carolina, o valor do benefício para essa superação na primeira infância, como é que ele é calculado? Qual é esse valor? Cada família vai receber exatamente aquilo que ela precisa para superar a extrema pobreza. E essa identificação desse valor é feita de forma individualizada. Então, uma família que tem 10 pessoas vai receber um valor, porque as 10 pessoas da família precisam superar essa situação. O benefício vai atender todas as pessoas da família, não só aquela criança, o pai ou a mãe. Então, a família que tem 5 pessoas na família vai receber um valor, a família que tem 10 pessoas vai receber outro, vai depender da renda, como o Walter disse, a renda que está declarada no cadastro. Então, vai depender do valor que já recebe dos outros benefícios do programa. Então, cada família vai receber um valor específico. Mas uma curiosidade, uma curiosidade não, uma pergunta que é recorrente, que a gente recebe aqui pelos nossos e-mails, e até pelos nossos telefones, que às vezes as pessoas esquecem o telefone do Ministério, que, por sinal, deixa eu ver aqui qual é que eu vou repetir para você. Gente, olha, se não for dia 24, é só você ligar no 0800-707-2003. Você vai falar diretamente no Ministério, você se identifica, olha, eu quero falar sobre a teleconferência, e as pessoas vão estar te passando para o ramal certo, para a pessoa certa que vai poder responder a sua pergunta. E é uma pergunta que chega muito para a gente também, assim, olha, eu sou a mulher, é a gestora da família, só que mora com essa mulher, mora o pai, mora a mãe, mora o sobrinho, quer dizer, essas pessoas estão incluídas, ou é só a gestora, no caso, a mãe, a pessoa que consegue manter a família, ou são todas as pessoas que ali estão? É, nosso conceito é de família, né, a família que mora sob o mesmo teto. Então, para todas as famílias que compõem esta família, é que fazem jus a esse cálculo, a esse cadastramento também. Então, é por isso que nós dissemos que a base fundamental de tudo isso é o cadastro. No cadastro deve constar todos aqueles que fazem parte dessa família, que moram naquele endereço. Então, ou seja, a família inteira conta com o número de pessoas. E só pode ter acesso a esse programa quem já estiver inscrito no Bolsa Família? Sim, esse benefício é calculado a partir da renda que ele percebe no cadastro, declarado no cadastro e, além disso, o valor que ele recebe do programa Bolsa Família. Então, para aqueles que fazem parte, que é público do Bolsa Família, é calculado, então, qual é o valor necessário para que ele supere o hiato de pobreza. Hoje, estamos falando sobre o benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância, o BSP, e da revisão cadastral de beneficiários do programa Bolsa Família. A Caroline Paranaíba continua com a gente para explicar essas ações que buscam incentivar as famílias de baixa renda a superar a extrema pobreza. Faça as suas perguntas pelo telefone da NBR, 0 operadora 61 3799 5478, 3799 5481 e 3799 5480. O nosso e-mail é tele arroba mds.gov.br. Lembrando que após o dia 24 de setembro, as dúvidas serão esclarecidas pelo telefone do MDS 0800 707 2003. Vamos voltar, então, Carolina, porque tem uma coisa muito importante que eu gostaria muito de saber e que é uma curiosidade de todo mundo. Como é que é feito esse cálculo para a concessão desse pagamento para as famílias? Bem, nós consideramos a renda que está declarada no Cadastro Único e que no sistema de benefícios já foi recepcionada. O que isso significa? Como a dinâmica do Cadastro Único acontece todos os dias, o gestor do Bolsa Família tem condição de inserir em tempo real essas informações, a gente estabelece um padrão de data que a gente vai utilizar. Então, mais ou menos, até o dia 20 do mês, a gente permite que ele insira essas informações e que elas reflitam dentro do sistema de benefícios, que é o sistema de benefícios que gera a folha de pagamentos. Então, essa informação registrou no Cadastro Único, está dentro do sistema, a gente consegue definir quais são os benefícios que essa família tem condição de receber. No caso do BSP, a família precisa ter necessariamente uma criança de 0 a 6 anos, na composição familiar, e precisa, além disso, ter uma renda per capita de até R$ 70,00. Aliás, essa renda per capita... Renda per capita é o quê? É renda por pessoa? É uma renda por pessoa. Essa renda é a soma da renda de todas as pessoas que têm algum rendimento na família dividido pelo número de pessoas que existem naquela família, em um determinado domicílio. Então, essa renda per capita, ela vai sofrer um acréscimo de valor dentro do sistema de benefícios. Esse acréscimo é exatamente o valor que ela já recebe do programa. Então, por exemplo, uma família que tenha um jovem, ou que tenha uma criança até de 0 a 6 anos, ela já tem condição de receber outros benefícios do programa. Então, somado à renda per capita, a gente... Perdão, acrescido à renda per capita, a gente tem esses valores que o Bolsa Família já transfere. Se, nesse momento, a gente identificar que a família ainda continua com uma renda por pessoa menor que R$ 70,00, essa família vai ser selecionada para receber o BSP. Então, você está me dizendo que, por exemplo, diferentes famílias no Brasil recebem diferentemente? Exatamente. Uma família, por exemplo, que não tenha nenhuma renda per capita, que esteja em uma situação de vulnerabilidade maior, ela vai receber um valor diferente daquela família que, por exemplo, já tem algum emprego, mas que aquele valor que a família recebe, tanto do Bolsa Família como de algum emprego ou de alguma atividade remunerada, não foi capaz de atender à necessidade daquela família. Então, uma família pode precisar de um complemento de R$ 20,00, e uma família pode precisar de um complemento de R$ 80,00. Vai depender exatamente da característica de cada família. Carolina, existe um valor mínimo e máximo para ser recebido, para a superação da extrema pobreza na infância? A gente tem um valor mínimo hoje de R$ 2,00, que é um valor que, na origem dele, é porque, quando nós fazemos o cálculo, nós sempre consideramos um valor de arredondamento. Nesse caso do BSP, a gente considera o valor de R$ 2,00. Então, uma família que, no cálculo, a gente veja que pode receber R$ 1,50 de benefício, a gente arredonda para R$ 2,00, para facilitar, inclusive, no momento do saque desse benefício, que um operador como uma lotérica possa fazer esse pagamento. Mas a gente não tem um valor máximo. A gente vai complementar a renda per capita da família, até que ela supere a situação de extrema pobreza, que é de R$ 70,00 per capita. Apesar disso, a gente não tem nenhuma situação de benefícios muito altos. A média hoje que a gente paga do benefício em todo o Brasil é de R$ 84,00. Então, o programa está realmente cumprindo? São duas perguntas interessantes. Aliás, há quanto tempo o programa está funcionando? Esse benefício está sendo pago desde junho. A presidente lançou esse benefício em maio, no domingo do Dia das Mães. E a partir do mês de junho a gente começou a pagar. Então, nós estamos hoje, em setembro, com a quarta folha de pagamentos do BSP. Isso pode ser retroativo antes do plano ou não? Não. Esse pagamento começou em junho. Caso tenha sido identificado algum erro, se o gestor municipal identificou que aquela família no lançamento do benefício já tinha condição de receber e não está recebendo, ele pode comunicar ao MDS pelos canais de atendimento para que a gente verifique se realmente é uma situação que a família já devia estar recebendo a partir de junho ou se é agora que ela está apresentando uma situação que habilita ela a receber esse benefício. Então, aí você está me falando exatamente sobre a importância do papel do gestor neste momento. Então, você que está nos ouvindo, que conhece o trabalho, que participa de tudo isso, vamos ver todas as dicas agora, né, Carolina? Porque é super importante, porque não adianta. Se não houver os gestores para fazer essa ligação do começo, do meio, né? Se eles não trabalharem como meio, essas informações não chegam. Como é que é feito esse trabalho? Essa informação do cadastro único é a informação mais importante hoje, tanto para o BSP quanto para todos os outros benefícios do Bolsa Família. Todas as ações hoje do Ministério que necessitam de informações cadastrais são colhidas no cadastro único. Então, o gestor tem um papel importante de manter essa informação atualizada, de realizar a busca ativa para localizar as famílias em situação de maior vulnerabilidade social. E, especialmente no BSP, a gente está tratando daquele público mais carente, né? Que são famílias em situação de extrema pobreza e com crianças. Então, a gente está tratando de... A gente precisa tratar de uma maneira diferenciada quem precisa dessa atenção diferenciada. Então, o gestor, essencialmente, ele precisa manter a informação cadastral dele atualizada, né? A partir disso, a gente tem alguns conceitos muito importantes que no BSP a gente utiliza. Não são informações, eu até já quero trazer isso, que não são poucas informações. Mas que é importante o gestor compreender para ele, pelo menos, conseguir entender por que uma família recebe um valor e outra família recebe outro. E quais são eles? A primeira informação que ele precisa entender é a renda per capita que é utilizada na concessão desse benefício. Como a gente falou no início, não é somente aquela renda declarada no cadastro. A gente precisa somar a renda que a família já recebe do Bolsa Família. Então, ele somando essa renda, a renda per capita, o valor do benefício, ele consegue identificar qual é a renda que o programa utiliza para conceder esse benefício, né? Ou seja, uma família que tem uma renda per capita de R$10,00 e recebe do programa R$120,00. Ele precisa dividir esse R$120,00 pelo número de pessoas daquela família para saber qual é exatamente o acréscimo. Além disso, ele precisa compreender quais são as famílias que vão receber. Então, são as famílias em situação de extrema pobreza. O que é a família em situação de extrema pobreza? Com renda per capita até R$70,00, igual ou menor que R$70,00. Então, são dois conceitos iniciais ligados à renda. Retomando, a renda per capita é o número de pessoas que moram ali. Não é só mãe, pai, filhos. Se morar a avó, se morar o avô, se morar o sobrinho, aí divide por esse número total. Exatamente. Hoje a gente tem muitas famílias onde, por exemplo, a avó cuida de três ou quatro netos. Exatamente. É a pura realidade. Então, às vezes uma tia fica com sobrinhos para auxiliar uma mãe, uma irmã. Então, assim, a unidade familiar hoje para nós é todos que residem naquele mesmo domicílio. Então, a gente verificou a informação de renda per capita. A gente acrescentou o valor que o programa já transfere para essa família. A gente vai ter uma informação de nova renda per capita dessa família após a concessão dos benefícios do programa. A partir desse valor, a gente consegue dizer, essa família vai receber o BSP ou não vai. Se tiver recebendo R$ 70 ou menos per capita, a gente vai selecionar essa família. Se ela já tiver superado, ótimo. Essa família já saiu da situação de extrema pobreza recebendo os outros benefícios do programa. Como é feita a qualificação da informação da criança? A gente olha no cadastro se a família tem alguma criança com idade de até 6 anos e 11 meses. Por que 11 meses? Porque essa criança ainda está em uma faixa onde qualquer ação de maior intensidade repercute na melhora substancial ao resto da vida dela. Então, a gente usa a informação da data de nascimento do cadastro único para identificar quem é a família que vai receber o benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância. Então, a gente já viu algumas informações que vêm do cadastro. A renda per capita, a informação da data de nascimento da criança. E acrescentando a isso, a informação do valor que ela já recebe do bolso família. Nesse momento que a gente vai fazer o cálculo, qual é a referência que a gente utiliza para conceder o benefício? Como a gente está falando em superar a situação de extrema pobreza e ela é até R$ 70,00, a gente utiliza no cálculo R$ 70,01, porque aí a família superou aquela situação. Perfeito. Como que o gestor faz para identificar o valor que cada pessoa precisa receber de complemento? Ela vai pegar esses R$ 70,01 e aquela renda per capita que a gente já fez antes, que foi a do cadastro mais a soma do benefício, ele vai subtrair. Então, por exemplo, uma família que ele fez o cálculo e deu R$ 50,00, ele vai pegar os R$ 70,01 e vai subtrair R$ 50,00. Nesse caso, a gente teria aí um complemento necessário de R$ 20,01. No caso, se essa família tiver cinco membros, ele vai multiplicar pelo número de pessoas, porque esse R$ 20,00 é o que cada pessoa da família precisa receber. Então, ele vai multiplicar, a gente vai ter aí um pouco mais de R$ 100,00 no valor do BSP, nesse exemplo que a gente está dando. E por isso, então, uma família que tem quatro pessoas recebe um montante, uma família que tem dez pessoas, esse valor é maior. Exatamente, cada família vai receber exatamente aquilo que ela precisa para superar a situação de extrema pobreza. Nesse exemplo mesmo que a gente está dando, como daria R$ 100,05, e a gente falou há pouco que o benefício é pago de R$ 2,00 em R$ 2,00, então ela receberia não R$ 100,05, e sim R$ 102,00. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o gestor localiza as informações do BSP no CIBEC? O que é o CIBEC? O CIBEC é o Sistema de Gestão de Benefícios do Programa. É uma ferramenta online onde o gestor consegue realizar operações de uma maneira descentralizada. O que isso significa? Ele não precisa encaminhar um ofício, encaminhar um e-mail ou fazer uma ligação para a MDS para promover alguma ação no benefício da família. Por exemplo, se ele identificou que precisa verificar informações cadastrais daquela família porque está há muito tempo desatualizada, ou uma situação de confirmação de informação de escola da criança, ele pode fazer uma ação de bloqueio, por exemplo. Então, o CIBEC permite ao gestor realizar várias operações de maneira descentralizada. Então, no CIBEC, ele tem uma tela específica na parte de consulta de benefício e informação familiar, onde ele consegue ver essas informações que a gente falou há pouco. Então, ele consegue ver qual foi a renda per capita utilizada para o cálculo do benefício num determinado mês. Ele consegue identificar o valor do BSP e consegue identificar qual é a nova renda a partir da transferência de todos os benefícios do programa. Quais são todos esses? Aqueles que ela já recebia e o novo valor, o novo benefício que é o BSP. Então, ele consegue ter todas essas informações do BSP dentro do CIBEC. Para a gente entender direitinho, o benefício da superação da extrema pobreza na infância é concedido para todas as famílias que têm crianças até 6 anos? Não, a família precisa estar numa situação de extrema pobreza. Essa situação de extrema pobreza não é somente aquela registrada no Cadastro Único. Como nós falamos, a família pode conseguir superar a situação de extrema pobreza recebendo os outros benefícios do programa. Hoje a gente tem aproximadamente 4 milhões de famílias, pouco mais de 4 milhões de famílias, que estavam em situação de extrema pobreza e tinham crianças de até 6 anos em seu cadastro. Mas metade dessas famílias conseguiu superar a situação de extrema pobreza recebendo os outros benefícios do programa. Os outros 50% que não conseguiram superar são as famílias que recebem o BSP. E, por exemplo, o gestor tem como saber na sua cidade quantas pessoas no município recebem este benefício? Ele tem condição. Hoje a maioria dos gestores, eu acredito que até a totalidade deles, conhecem o sistema de gestão do programa, que é um sistema disponibilizado no site do MDS, no site www.mds.gov.br.bolsa.família. E no link do SIGPBF ele consegue essas informações no aplicativo de upload e download. Nesse aplicativo ele consegue ter todas as folhas mensais, folhas de pagamento mensais do BSP. Então vamos retomar isso? Como é que o gestor deve fazer? Ele vai entrar no site www.mds.gov.br.bolsa.família, vai entrar no SIGPBF e no SIGPBF ele vai olhar o aplicativo upload e download. Nesse aplicativo ele tem essa lista de famílias com a referência mensal. Então a folha de junho, a folha de pagamento de agosto, folha de julho. Então todas as folhas de pagamento ele tem lá. Nessa folha de pagamento ele tem as informações, o número de identificação social da família, o nome do responsável familiar, o valor que a família recebe de benefício, qual foi a renda, aquela renda que a gente falou agora há pouco, né? Essa renda recomposta, qual foi a renda considerada para concessão do benefício e qual é a situação daquele benefício, qual foi o impacto desse benefício na renda da família. Existe, por exemplo, um tempo para que a família receba esse benefício para eliminação da extrema pobreza na infância? Isso já é determinado ou não? A família vai receber o benefício enquanto ela tiver crianças com idade até 6 anos. Mas a gente não vai promover o cancelamento logo que a criança fizer aniversário de 7 anos. Essa é uma boa pergunta, né? Eu ia te fazer em seguida, quer dizer, tudo bem, eu tenho filhos há 6, 7 anos, acabou o benefício? É assim? Não, nós fazemos da seguinte maneira. Às vezes até a família tem mais de uma criança nessa faixa etária. Então, a gente considera a criança, a família recebe até dezembro do ano em que a criança mais nova completou 7 anos. Então, por exemplo, uma família, a criança completou 7 anos em março. Então, a família vai receber ao longo de todo aquele ano até o mês de dezembro. No mês de janeiro do ano seguinte, ela para de receber aquele benefício. E existe algum tipo de material de orientação para o BSP, que as pessoas possam estar consultando? A gente tem no site do MDS, na parte de capacitação do programa Bolsa Família, tutoriais sobre diversos temas de benefícios e um específico explicando todo o cálculo do benefício para que a família compreenda como é que... A família e até o gestor compreendam como que foi alcançado aquele valor de benefício. É importante que o gestor tenha conhecimento disso, não porque ele vai fazer esse cálculo, porque esse cálculo é feito de maneira automática, mas para ele poder esclarecer para uma família. Às vezes até um vizinho fala com o outro, mas como que você pode receber 50 e eu posso receber 60? Então, é importante que o gestor compreenda os conceitos, compreenda todo o cálculo que é feito para ele esclarecer para a família e para ele próprio conseguir ter domínio sobre aquilo que ele está gerindo, o programa Bolsa Família. Além disso, a gente tem o informe 321 e a instrução operacional... Desculpa, a instrução operacional 56, que trata especificamente do BSP. Só para a gente ter uma ideia, quanto já foi investido desde que a presidenta Dilma Rousseff lançou exatamente este programa, o combate de extrema pobreza na infância? Olha, neste mês de setembro a gente teve mais de 182 milhões de reais transferidos para as famílias. Então, a gente distribuindo isso para todo o Brasil, a gente consegue ter uma noção do que isso pode significar para a economia, para as famílias, o que um recurso como esse pode trazer de benefício para o município, não só para a família que está em uma situação de extrema pobreza. E fazendo, inclusive, gerar a economia, né? Existe alguma região que recebe mais efetivamente? A região Nordeste foi a região mais atendida pelo BSP neste mês e ao longo dos dois meses desde a implantação tem sido dessa maneira. Hoje, falando do benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância, o BSP, e da revisão cadastral de beneficiários do programa do Bolsa Família. Participe dessa teleconferência enviando as suas perguntas para os telefones da NBR. O nosso e-mail, você já sabe, é tele-arroba-mds.gov.br. Lembrando que após o dia 24 de setembro, as dúvidas serão esclarecidas pelo telefone do MDS, 0800-707-2003. É só você ligar e falar, olha, eu quero saber sobre a tele que eu vi essa semana na televisão. Beleza, eu vi lá na NBR e eles já vão te passar para a pessoa certa, tá bom? Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar com o Roberto Pojo, coordenador geral de revisão cadastral de benefícios do MDS. Obrigada por ter vindo, Roberto. É um prazer recebê-lo. De nada, o prazer é nosso. Roberto, é super importante a gente saber como é que é feita essa revisão cadastral. O que é revisão cadastral? Todo ano, nós convocamos todos aqueles beneficiários que já estão há mais de dois anos sem atualizar o seu cadastro. Então, em janeiro, é feita uma lista geral para todo o Brasil de todas aquelas famílias que passaram os últimos dois anos sem atualizar ou sem revalidar as informações que estavam no seu cadastro. Essas famílias vão ter até o final do ano, no caso de 2012 até dezembro de 2012, para comparecer à Prefeitura, ao CRAS, ao local que é o ponto de atendimento do cadastro e fazer essa atividade de atualização. Então, quer dizer que quando a funcionária da sua casa, isso acontece muito, eu vejo as pessoas perguntam, olha, eu preciso ir, eu preciso recadastrar, eu preciso atualizar os meus dados para continuar recebendo os meus benefícios. É verdadeiro, então, isso? Exatamente. Todas as famílias têm que ir pelo menos uma vez a cada dois anos para atualizar as suas informações. Um endereço, uma renda, a entrada de um membro, a saída de um membro ou simplesmente revalidarem as informações que estão no cadastro. Nada alterou naquela família, ela vai lá e confirma que aquelas informações são as mesmas até hoje. E qual que é a diferença de revisão e atualização do cadastro? Efeito prático, elas são exatamente as mesmas. São duas atividades onde você tem que ir até o ponto de atendimento, um CRAS, uma prefeitura, como ele disse, e confirmar suas informações, atualizar suas informações. A diferença desses processos, que um, é um processo de rotina, que tem esse período de dois anos, e a atualização também passa pelo processo da averiguação. São atividades do MDS, da CGU e do TCU, onde ele aponta divergências entre a informação prestada ao cadastro e apurada por esses órgãos. E a família é chamada para tentar dirimir essa divergência, saber se a informação está correta ou se tem alguma atualização para fazer. Não, explique-me melhor esse fato. Quer dizer, por exemplo, a família pode dar uma informação e vocês, através dos gestores, descobrirem que essa informação não é verdadeira? Existe esse controle? Ela pode estar simplesmente desatualizada. Existe esse controle. O MDS faz um cruzamento com bases de dados para aferir se aquelas informações estão absolutamente corretas. Como o cadastro é uma atividade de autodeclaração, às vezes a família não quer dizer que seja mentida, mas esquecer algum dado, enfim, todos nós passamos por isso. Ou chegou mais uma pessoa que está morando naquela família. Ou chegou mais uma pessoa, ou faleceu, algum membro, então ela é chamada para atualizar seu cadastro. E existem regras para essa revisão cadastral? Como é que o gestor faz isso? É o mesmo processo de uma atualização normal, digamos assim. Porque a família, ela sempre pode, a qualquer momento, fazer a atualização do seu cadastro. Então, ela chega ao ponto e fala, entrou um membro, apresenta a sessão de nascimento, saiu um membro, faleceu alguém, modifiquei a minha renda. Qualquer momento a família pode fazer isso. E cada vez que a família faz isso, ela revalida o seu cadastro por mais dois anos. Isso é muito importante para as famílias. O que o gestor tem que fazer? Coletar essa informação e lançar dentro do sistema do cadastro único. E no caso, por exemplo, existe um cronograma para o ano de 2012, para o ano de 2013? Como é que é feito? Esse cronograma varia um pouco de ano a ano. Mas, basicamente, são dez meses onde todas as famílias, por final de início, têm prioridade de atendimento, de acordo com o seu final de início. Há uma lista para cada município. Final de? NIS. O número de identificação social dela, que está no cartão dela do programa Bolsa Família. Ela vai verificar no seu cartão? No seu cartão, qual é o seu número, o último dígito, e é o mês de preferência de comparecimento. Mas, se ela comparecer a qualquer outro mês, ela também será atendida. E ela recebe alguma carta do MDS, algum aviso, ou ela realmente tem que prestar atenção nesse cartão? Não, não precisa só prestar atenção no cartão, porque ela vai receber uma mensagem em extrato, no extrato dela, que ela recebe todo o saque que ela faz, ela recebe uma informação compareça para fazer a sua revalidação, a sua atualização cadastral, ou listas afixadas. Na prefeitura, às vezes no próprio CRAS, tem prefeitura que coloca nos seus postos de saúde, nas escolas. Cada prefeitura tem uma estratégia própria adequada à sua realidade, para divulgar essas informações. E quantas famílias hoje estão participando dessa revisão cadastral? A revisão de 2012 começou com um público total de um milhão e meio de famílias. Neste momento, faltam ainda cerca de 750 mil famílias realizarem a sua atualização de cadastro. E quantas famílias estão participando dessa revisão? Um milhão e meio. Um milhão e meio? Um milhão e meio começaram em janeiro de 2012. E como é que são definidas as famílias, as revisões? É sempre pela data? A revisão é aquele grupo de família que não fez a sua atualização nos últimos dois anos e elas são distribuídas ao longo do tempo, ao longo do ano, mas apenas como atendimento preferencial. Elas podem ir a qualquer momento de acordo com o final do número de NIS dela, do último dígito do NIS dela. Se ela perder essa data, vamos supor que passou os dois anos, dois anos e meio, três anos, nem sei se isso é possível. Mas ela perde o benefício? Sim. As famílias de 2012 têm até dezembro para fazer a sua atualização. Quem não fizer a sua atualização terá o benefício bloqueado. Então, o benefício continua sendo disponibilizado, está lá à disposição da família, mas ela não pode sacar porque está bloqueada. Ou seja, ela tem que atualizar o seu cadastro e assim que ela proceder com a atualização do cadastro, logo depois vai ser desbloqueado o benefício dela. São dois meses de bloqueio. Após esse período de dois meses, a família tem seus benefícios cancelados. Ou seja, ela sai do programa Bolsa Família. Mesmo após esse período, ela vai ter seis meses para fazer a sua atualização. Mas com uma diferença, ela não vai receber os meses que ela foi cancelada. Ela fazendo a sua atualização nesse período de seis meses, aí sim ela pode retornar ao programa e continuar normalmente no programa. Mas ela vai perder os meses que ela ficou cancelada. Então, de fato, as famílias podem perder seus benefícios se não fizer a atualização. E o que é essa lista unificada de averiguações? A lista unificada são esses levantamentos que órgãos de controle e o próprio MDS fazem de divergências de informação entre que a família prestou ao cadastro e a informação que foi conseguida de algum outro cruzamento ou de uma averiguação do gestor, alguma coisa assim. Então, a família é chamada para tirar essa dúvida. Qual a informação que é a correta? A lista unificada é simplesmente a reunião de todas essas averiguações. Roberto, existe, por exemplo, já vocês têm um número de quantas famílias já fizeram essa atualização? Cerca de 700 mil famílias já fizeram essa atualização. Então, pouco, não chegou a metade dos beneficiários. É, porque o que acontece? Quando nós temos o público inicial, que este ano foi de um milhão e meio de famílias, um milhão e 500 mil famílias, algumas fazem sua atualização, outras saem do programa, que famílias saem, famílias entram no programa todo mês. Então, o controle que nós fazemos é da público remanescer. Então, quantos ainda faltam fazer? Não exatamente daqueles que fizeram. A gente sempre está contando quantas famílias faltam para fazer. Então, faltam metade. Não quer dizer que metade tenha feito, mas metade. Ou fez ou saiu. As que fizeram hoje são mais ou menos 700 mil. E faltam 750 mil para fazer essa sua atualização de cadastro. Roberto, uma coisa interessante, né? Você me disse que o cidadão que recebe, ele recebe em casa avisos, tem vários lugares que isso está disponível. Mas e para o gestor, como é que ele sabe que ele tem tantas pessoas na sua região, na sua cidade, que precisam atualizar esse dado? No início do processo, o gestor recebe uma listagem com todas as famílias que precisam passar pelo processo de atualização, de revisão cadastral. Então, cada gestor recebeu para o seu município a lista com essas famílias. E aí, no sistema SIG-PBF, que a Carolina inclusive falou mais cedo, de posto dessa lista, que ele vai estabelecer a estratégia de como ele vai comunicar às famílias que elas necessitam fazer essa atualização. E qual que é a importância, então, do gestor neste processo? O gestor tem o papel fundamental de divulgar essa informação para as famílias. Ele, com certeza, é a pessoa que melhor conhece as famílias, sabe qual é a melhor forma de ter acesso a essas famílias. Então, cabe a ele estabelecer dentro da sua prefeitura qual é o modo mais eficaz de atingir essas famílias, de informar essas famílias. E tem município que se utiliza de bicicleta com som, carro de som, reuniões de agricultores, que são pessoas que vivem no meio rural e têm pouco acesso a essa informação. Como ele disse, postos de saúde, própria escola, onde o menino vê lá que o nome do pai ou da mãe, que é o responsável familiar, está listado ou necessitando, ele avisa a família. Então, cada município estabelece a sua estratégia. Claro que acaba sendo um dos mais importantes, rádio, campanha de rádio, televisão, que atinge uma grande quantidade de beneficiários. Mas, então, o gestor pode ter esse tipo de criatividade. Por exemplo, vai ter ali uma reunião com uma série de agricultores, um dia de campo, né? Então, é um público específico e que essa informação pode chegar mais diretamente. Pode chegar, porque o próprio boca a boca reproduz. Uma pessoa não beneficiária conhece pessoas beneficiárias e avisa. Está tendo um processo de revisão cadastral, checa se seu nome não está lá, confere, vê. Então, tem essa forma, claro, de fazer esse tipo de divulgação. Então, cada gestor conhece muito bem qual é a melhor maneira de fazer isso no seu próprio município. Ô Roberto, e o que é revisão, mês de revisão? Existe um dia específico para se fazer isso? Mês de revisão é esse mês de prioridade da família em fazer essa revisão de acordo com o final do número de NIS dela. Esse é o mês da revisão. Como eu disse, é o mês onde ela pode ter um atendimento prioritário, mas não é o único mês que ela pode fazer a revisão. Então, vamos retomar. Vamos supor que eu me esquecida de ver na minha carteirinha aquele número lá, que no meu caso é mês 8, mês que nós... acabou o mês. O que eu devo fazer? Você deve se dirigir ao posto de atendimento do Cadastro Único e proceder normalmente a sua atualização ou revalidação das suas informações, sem nenhum problema. Isso não é nenhum impeditivo para a família fazer a sua revisão cadastral. E a data final para o recadastramento em 2012 é quando? Dezembro. 31 de dezembro. 30 de dezembro é o último dia para as famílias irem até ao posto de atendimento do Cadastro Único e proceder a sua revisão cadastral. Só relembrando a importância de se fazer essa revisão cadastral, qual é? Por que é importante? O Cadastro Único é um cadastro que ele tem por utilidade não só o programa Bolsa Família, não é só o programa Bolsa Família que se serve do Cadastro Único. Hoje existem 14 programas federais que utilizam o Cadastro Único como base de informação para a promoção de política social. Então a família mantendo o seu cadastro atualizado, não só mantém o benefício do programa Bolsa Família, como pode ter acesso a outros programas do governo federal. Isso vale tanto para as famílias beneficiárias, como também é importante destacar que mesmo as famílias não beneficiárias que hoje não estão no programa Bolsa Família, devem fazer sua atualização, porque com isso elas podem ter acesso a outros programas do governo federal. Então, gente, só lembrando, isso é muito importante, né? Eu vou pedir para o Roberto repetir isso, porque você que é beneficiário precisa ter consciência de que esse dinheiro vai ser bloqueado e com o tempo você pode até perder esse acesso. Então vamos só repetir isso, se a pessoa perder o prazo... Se o beneficiário não for até dezembro, em janeiro de 2013, o beneficiário vai ter o seu benefício cancelado, perdão, bloqueado. Bloqueado por dois meses. Bloqueado por dois meses, ou seja, até fevereiro. Em março ele vai ter o benefício cancelado. A família sai do programa Bolsa Família e deixa de receber os benefícios. Então é importantíssimo, é uma atividade que normalmente não demanda muito tempo, claro que tem um deslocamento da família, e dependendo do município, é um deslocamento maior ou menor, normalmente esses postos são próximos da residência das famílias, mas é importantíssimo ela fazer isso, por quê? Ela vai manter o benefício e vai ter acesso a outros benefícios do governo federal. Estão comigo Caroline Paranaíba, coordenadora geral de concessão e administração dos benefícios, de benefícios do MDS, e Roberto Pojo, coordenador geral de benefícios do MDS também. Bom, a primeira, são várias perguntas, nós vamos tentar aqui fazer as perguntas, e se não der tempo, gente, a gente vai fazer essas, vocês vão receber essas respostas por e-mail, ok? Então vamos lá. A Juliana, ela é de Piuí, em Minas Gerais, ela diz assim, ó, Por que ainda não está aparecendo o BSP no CIBEC? Há previsão para que o gestor possa visualizar o valor do beneficiário no sistema? Bem, a gente já tem uma tela onde o gestor consegue identificar qual é o valor do benefício que está sendo pago. Como nós falamos no bloco anterior, O gestor, nessa tela, ele consegue verificar a renda per capita que foi utilizada para o cálculo do benefício, o valor do benefício e a nova renda que a família vai alcançar por pessoa após o recebimento do benefício. A previsão que a gente tem é que, até o final do ano, as informações do benefício para superação da extrema pobreza na primeira infância já estejam disponíveis no CIBEC, conforme o gestor já tem rotina de observar com os outros benefícios. Uma outra pergunta aqui que eu não sei de quem é, mas diz assim, ó, Qual o procedimento para o caso de algum erro no sistema de cadastro único apontar para o impedimento da atualização das famílias da revisão cadastral 2012? Ou seja, eles vão tentar fazer isso e não conseguem. Qualquer gestor que tenha dificuldade em atualizar o cadastro da família por algum impedimento momentâneo do cadastro único, ele deve imediatamente comunicar ao MDS, que tem uma determinada família, onde ele tenta atualizar suas informações e que, explicando da forma mais detalhada que ele puder, o porquê que ele não está conseguindo fazer essa atualização, enviar para o MDS, ou para o departamento de cadastro, ou para o departamento de benefício, essa informação que nós vamos tentar resolver o mais rápido possível para a família não ser prejudicada. Ou seja, ele tem um retorno imediatamente para que possa também responder a essa família. Para responder a essa família o mais rápido possível, que é o que importa, exatamente. Perfeito. A Ervin de Menezes, ela é de Campo Morão. Ela diz assim, Gostaria de saber como posso visualizar as famílias beneficiárias do BSB na folha de pagamento do Bolsa Família, sendo que é importante para o município conhecer exatamente quais são as famílias que recebem o BSP, até mesmo para um trabalho mais direcionado com essas famílias em situação de extrema pobreza. Esse benefício o município não consegue ver na folha de pagamento do Bolsa Família. No CIBEC, ele consegue gerar a folha de pagamento de seu município e fazer as consultas. Como a gente ainda não tem esse reflexo no CIBEC, na folha de pagamento que está no CIBEC, nós disponibilizamos no SIC-PBF, que fica disponível no site do Bolsa Família, as folhas de pagamento de todos os meses em que o BSP está sendo pago. Então, as folhas de junho, julho, agosto e setembro agora estão sendo disponibilizadas no aplicativo de upload e download do SIC-PBF para todos os municípios. Então, lá eles conseguem a lista das famílias que estão recebendo e o valor que cada família está recebendo de BSP. Ok. Uma outra pergunta. O que fazer quando o benefício foi bloqueado pela revisão cadastral, o cadastro foi atualizado e o CIBEC não permite efetuar a ação de desbloqueio? É importante alientar que o desbloqueio é feito de duas formas. Uma, no sistema online, mas há um processamento mensal realizado pelo MDS, onde ele pega o grupo de cadastros que foi atualizado no último mês e promove o desbloqueio dessas famílias. Então, mesmo que o gestor municipal não consiga desbloquear o benefício no CIBEC, o benefício vai ser desbloqueado por uma rotina do próprio MDS. Todos os cadastros que foram atualizados vão sofrer esse desbloqueio se estiverem bloqueados. Essa pergunta é muito interessante. É da Marielle. Ela é de Guaratinguetá, São Paulo. Ela pergunta assim, as informações que a família passa para o cadastro único são autodeclaratórias. Ou seja, eu vou lá e atesto o que eu estou dizendo. Quando a família insiste em dizer que não possui renda nenhuma, qual a atitude a se tomar uma vez que, inserida essa informação, ela irá receber o benefício da extrema pobreza? Bem, o gestor não pode se negar a atualizar o cadastro da família a partir das informações que o responsável por aquela família está declarando. Então, a orientação é que ele atualize o cadastro e faça o acompanhamento dessa família. O que é fácil um acompanhamento dessa família? Visite essa família, verifique se todas aquelas informações declaradas, de fato, estão condizentes com a realidade que ele está observando. É importante que um assistente social acompanhe esse processo. E, sendo constatado que a informação declarada está incoerente com aquilo que foi observado pela gestão municipal e pela assistência social, promova-se um bloqueio para a averiguação das informações cadastrais. Então, a partir desse bloqueio, as famílias geralmente se apresentam, atualizam sua informação cadastral da maneira correta, justificam se houve algum equívoco por parte dela e aí, a partir disso, ela pode continuar recebendo os benefícios que ela tiver perfil para recebimento. Existe uma preocupação do cidadão brasileiro, né? Quando você fala em programas para eliminar a extrema pobreza, em programas de ajuda, claro que todo cidadão brasileiro quer ajudar, quer ver um país melhor, quer... Mas ele também fica em dúvida, será que esse dinheiro realmente está chegando às pessoas que necessitam, que precisam? Como é que o Ministério trabalha com isso? É importante que o gestor faça esse acompanhamento das famílias. O MDS conta com essa participação do gestor municipal, das instâncias de controle social, para acompanhar se as famílias que estão sendo atendidas pelo programa, não só pelo BSP, mas por todos os outros benefícios do programa, se as famílias estão exatamente dentro do perfil para recebimento desse benefício. Logicamente, as famílias têm hoje uma ferramenta, um direito de oscilar a renda e até um limite, que é o de meio salário mínimo, mas acima disso as famílias não estão mais aptas ao recebimento dos benefícios do programa. Então, é de suma importância que o gestor faça esse acompanhamento em seu município, porque o MDS conta com a participação dele para fiscalizar, para verificar, acompanhar, que a assistência social acompanhe essas famílias, verifique se a situação está condizente com aquilo que foi declarado e a gente consiga que o programa tenha realmente efetividade e sucesso em atender as famílias mais carentes do Brasil. Um outro dado importante, nós, a NBR, nós chegamos no Brasil inteiro e, às vezes, tem uma família que ela não está nesse cadastro. Ela se enquadra no perfil, mas ela não conseguiu entrar em contato com alguém. Ela falou, gente, eu existo, eu tenho filhos, eu preciso desse dinheiro. O que essa família deve fazer? Bem, ela deve procurar o posto de atendimento do cadastro único dentro do seu município. Alguns municípios contam com os CRAS, que são os Centros de Referência e de Assistência Social. Nessas unidades, a família solicita a inscrição no cadastro único, os técnicos fazem essa inscrição, coletam todas as informações cadastrais necessárias. As famílias não automaticamente vão receber benefício. Nós temos uma série de critérios para concessão dos benefícios, onde verificamos consistência de informação cadastral, perfil, mas a gente tem uma dinâmica mensal de inclusão de famílias. Então, como o Roberto mesmo falou, é importante que mesmo a família não estando no programa, ela mantenha seu cadastro atualizado, porque somente famílias com cadastro atualizado são selecionadas para o programa. Ok. Caso o município não consiga localizar a sua lista de SIG-BPF, o que ela deve fazer? As listas de revisão cadastral são colocadas no SIG-BPF, que é um sistema que todos os municípios têm acesso. Mas se porventura, por algum erro, por alguma falha no acesso, alguma coisa, ele imediatamente deve entrar em contato com o ministério, via e-mail ou pelo telefone, para que a gente possa disponibilizar essa listagem para o gestor. Seja novamente pelo sistema, seja diretamente pelo e-mail, seja enviando ao município diretamente, mas de alguma forma ele vai conseguir receber essa lista e proceder com essa revisão que ele tem que fazer esse ano. Certo. A gente tem aqui a Valéria, aqui de Brasília. Ela diz assim, o que fazer quando uma pessoa é beneficiária do PBF e tem perfil para receber o BSP, mas não está recebendo o benefício? Bem, se o gestor identificar que a família não está recebendo, ele deve comunicar imediatamente o MDS pelos canais de atendimento ao gestor, para que nós possamos verificar se essa família já devia estar recebendo há algum tempo ou se ela acabou de ter perfil para recebimento. Então, se nós identificarmos que aquela família deveria estar recebendo desde junho, julho ou agosto, nós vamos promover o pagamento retroativo das famílias que tiverem dentro dessa situação. Ok. Silva Nelei, de Lagoa de Itaínga, ele diz assim, quais são os cruzamentos que o órgão do governo realiza para identificar a renda das famílias? Porque essas informações não aparecem na lista, tendo em vista que só aparecem na lista as informações de renda e óbito e não aparece onde foi identificada aquela renda. Esses cruzamentos de óbito é feito com o SISOB, com o Sistema Nacional de Óbitos. E de renda são ou averiguações diretas via RAIS, sistema do Ministério do Trabalho, onde você registra todos os empregados formais do país, ou às vezes por cruzamento indireto, RENAVAN, propriedades, onde você pode estimar a renda da pessoa. Ah, então existe realmente todo um cruzamento de dados. Existe todo um cruzamento de dados. Nem sempre você consegue uma verificação direta sobre a renda. Às vezes você faz uma verificação indireta sobre a renda, que é um dos pontos que é muito importante, a visita domiciliar no processo de cadastramento. Como disse há pouco, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas ela questionando como que você tem certeza que a informação autodeclarada é verdadeira ou não. com a visita domiciliar, onde o gestor tem uma capacidade de perceber se a renda declarada está compatível com nível de residência, bens, enfim, um conjunto de informações. A partir daí, o gestor pode solicitar o bloqueio do benefício e caminhar ao MDS para um processo de fiscalização específica sobre aquela família. E tem uma outra pergunta do Lindenberg, de Terezina, ele diz assim, quais as condições que o MDS oferece à família que não possui criança na primeira infância, mas possui um perfil de extrema pobreza? Bem, todas as famílias identificadas no cadastro único e que têm o benefício concedido para ingresso no programa, elas recebem imediatamente o benefício básico, no valor de R$ 70. Então, família de extrema pobreza atendida pelo programa, que não tenha crianças de 0 a 6 anos, já recebe o benefício básico de R$ 70. Caso a sua família tenha crianças em outra faixa etária com até 15 anos, ele vai receber o benefício variável, que ele é concedido a crianças de 0 a 15 anos. E ainda temos o benefício vinculado ao adolescente, o BVJ, que ele é pago aos jovens de 16 e 17 anos. Então, mesmo que a família não tenha crianças de 0 a 6 anos e tenha uma situação de extrema pobreza, ela tem outros benefícios que auxiliam ela na superação dessa condição. A Luciana Duarte, de Marataízes, no Espírito Santo, ela pergunta, Gostaria de saber se cada vez que a família comparecer a uma unidade de atendimento do Cadastro Único para realizar uma revisão ou atualização, será necessário preencher formulários, principal ou suplementar? Toda informação que vai para o Cadastro Único, ele é guardado em papel e no sistema. A parte em papel tem que ser guardada pelos próximos 5 anos, em local seguro, para que, se você tiver alguma divergência na informação do sistema, você possa conferir no formulário em papel o que exatamente foi declarado pela família. Então, é importante que ela faça atualização dos dois modelos. Das duas formas. Das duas formas. A Luciane Nunes, de São Joaquim, em Santa Catarina, ela pergunta, Entrei como gestora do PBF há três meses, como posso obter a lista das famílias para revisão cadastral? Essa lista está no sistema SIG-PBF. Então, a primeira coisa que ela deve fazer é solicitar o acesso a esse sistema. Ela solicita o MDS, o MDS fornece esse acesso e, a partir daí, no módulo específico, no local específico, ela tem a listagem, não só a listagem da revisão, como outras informações, como a folha do BSP e outras instruções operacionais, informes que o próprio MDS coloca nessa área para o gestor poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. O Júlio Faustino, da Bahia, ele diz assim, Em nosso município tem aumentado dramaticamente o número de famílias querendo alterar a renda informada no Cadastro Único, alegando que a sua renda diminuiu. Como devemos proceder nesse caso, visto que não será possível visitar esse enorme número de famílias? A primeira coisa é realmente ter que atualizar a renda da família conforme ela está declarando. A partir daí, mesmo que não possa atender, num primeiro momento, as visitas domiciliares, de modo que possa confirmar a informação prestada pela família, o gestor deve, aos poucos, buscar as formas de confirmação dessa informação. E toda família onde ele identificar que possa existir algum tipo de divergência, ele deve iniciar um processo de fiscalização e averiguação com o bloqueio dos benefícios dessa família. Esse é o procedimento normal. Ele não precisa se preocupar se ele não consegue, neste primeiro momento, fazer averiguação para todo esse conjunto, fazer uma visita domiciliar para todo esse conjunto que está atualizando a sua informação. Ele atualiza a informação e, aos poucos, ele vai buscando fazer essas verificações, essas visitas domiciliares. Uma outra pergunta diz assim, toda família em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda per capita de até R$ 70, tem direito a receber o benefício de superação da extrema pobreza na primeira infância? Não, as famílias precisam, primeiramente, ter crianças com idade de até 6 anos e, somando os benefícios que o programa já paga para aquela família, a renda per capita ainda precisa permanecer inferior ao limite da extrema pobreza, que é de R$ 70. Então, tem que estar em uma situação inicial de extrema pobreza, tem que ter pelo menos uma criança com idade de até 6 anos e, recebendo os outros benefícios do programa, tem que permanecer na situação de extrema pobreza. Uma outra pergunta, olha, as atividades de administração que o gestor faz no CIMBEC também refletem no benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância? Sim, todos os benefícios do Bolsa Família são administrados pelo CIMBEC. E o BSP é mais um dos benefícios, ele não é um benefício de um outro programa, ele é um benefício do Bolsa Família. Então, se o gestor promover um bloqueio para verificação de alguma informação, ou de cadastro, ou de condicionalidades, o BSP também vai ser bloqueado. E todas as outras ações que a gente tem hoje de administração de benefícios no CIMBEC, também vão ser refletidas no BSP. E, por exemplo, se uma família, então, acaba esclarecendo, não é a minha data de fazer atualização, estou vendo a minha carteirinha, é mês 11, por exemplo. Mas, vieram para a minha casa morar comigo, dois sobrinhos, um primo, eu posso espontaneamente ir até os gestores, fazer essa alteração, para que possa ter um equilíbrio financeiro na família? Não só pode, como deve. O ideal é que as famílias, a qualquer instante que tenha uma alteração dentro da sua composição familiar, da sua renda, qualquer um, endereço, todas essas informações, ela deve, no mais breve possível, comparecer ao posto do Cadastro Único para fazer a atualização das suas informações. Entrada de membros, saída de membros, todas as informações são necessárias que ela atualize. E outra coisa importante, eu também já ouvi muita reclamação a esse respeito, Existem, por exemplo, famílias que recebem um mês um valor e no outro, outro valor? Não só no caso do BSP, mas como dos outros benefícios que são vinculados à faixa etária de crianças e jovens, tem essa possibilidade. Por exemplo, um jovem que sai da faixa etária de 17 anos, ou uma criança que deixa de pertencer a uma família, ele para de receber aquele benefício que estava vinculado àquela criança na família. Com o BSP, a gente tem ainda outras questões, que são o valor da renda per capita que a família tem e o valor da transferência que o programa já faz para aquela família. Então, se tiver uma variação nessas duas referências nossas, a família pode receber o BSP com um valor em um mês e no outro mês receber o BSP com outro valor. É importante que o gestor conheça aquele cálculo que nós fizemos do BSP no tutorial que está disponível no site, para ele entender por que houve essa variação. Perfeito. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, então eu vou pedir a você, Caroline, que faça aí as suas considerações finais e arremate com brilhantismo exatamente o que nós pudemos aprender hoje e principalmente despertar no cidadão brasileiro a consciência de que a gente tem que ter um país cada vez melhor. Bem, vou dirigir minha fala primeiramente às famílias. Nós estamos atendendo famílias numa situação de vulnerabilidade muito especial, que são famílias com extrema pobreza e com crianças de 0 a 6 anos, numa ação que é o Brasil Carinhoso, lançado em maio pela presidenta Dilma. Então, nós precisamos contar não só com o gestor do Bolsa Família, que vai inserir aquelas informações, mas também com as famílias, que precisam declarar informações reais de sua situação para que o programa possa atender a quem realmente precisa. Então, atualize suas informações cadastrais, mantenha suas crianças na escola, compra a agenda de saúde e educação que o programa propõe para que as famílias tenham uma situação de vida melhor. O programa não se propõe apenas a transferir a renda, mas propõe a garantir que aquela família tenha uma situação de vida melhor e que aquelas crianças e jovens possam ter um novo cenário dentro de alguns anos. Roberto, a sua vez. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e conversando com os gestores do país inteiro, esclarecendo a importância da revisão cadastral, esclarecendo que as famílias vão ter até dezembro deste ano para fazer a sua atualização ou a sua revalidação, a confirmação das informações que estão lá e que após esse período de dezembro, elas podem sim perder o seu benefício. Então, é muito importante para todas as famílias fazerem essa atualização cadastral o mais breve possível e, como a gente ressaltou, sempre que houver uma alteração na sua estrutura, fazer a sua atualização cadastral. E eu quero agradecer a presença de vocês dois, foi realmente muito bom, foi esclarecedor a gente poder levar essa informação não só aos gestores, mas a todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E o nosso programa está chegando ao fim, gente. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência, a parceria com a NBR. E nós voltaremos em breve com mais uma teleconferência sobre as importantes ações do MDS. É sempre muito bom estar com você. Um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.